Eu vou sair daqui pro mundo, eu vou colocar Friburgo no mapa Eu sei que isso pode ser difícil, mas enquanto não for impossível Eu vou dar minha cara a tapa, quando eu... É pra eu começar nesse sapatinho Hoje é a nossa batalha e hoje é o início do teu fim É o orgulho mexer, o namorado só da falha É papo reto mesmo, sai daqui dessa batalha Tá ligado que esse é meu ofício pra eu sair dessa porra Vai ser bem difícil, porque eu que tô mandando essa rima Cê tá ligado, mano, que aqui é o MC Gina Pra você sair vai ser difícil, isso é verdade Então você fica fodido, eu gosto de dificuldade Tá pegado, a rima de verdade, o PQP quem manda no improvisado Mas vocês tão perdidos e eu falo parabéns Pode crer meu mano que na rima é que não mente Cê tá ligado, mano, que eu falo que é no encaixe Então vamos continuar agora só no freestyle É pra continuar nesse freestyle Vocês não jogam no modo fácil, meu mano, enquanto nós joga no modo hard Pagulho bem sério, na moral, sem sei dizer O freestyle bem novo, na moral, a rima não confiei Vai jogar no modo hard, eu sou moleque sereno Você joga, mas só que você tá perdendo Cê tá ligado nessa fita, vou continuando Cê gosta de dificuldade, mas entra pelo cano O que você tá falando, eu não tô entendendo nada Vou ser moleque sereno, eu vim pra ser só trovoada, hein Pra agora eu tá sério, você fica apegado No verso de verdade, não manda no improvisado Você joga o modo hard, porque quer eu voar mil Nós é que faz o freestyle, faz tudo ficar fácil Cê tá ligado, mano, que eu mando que eu proceder Cê fala, você vai ter dificuldade, quero ver o que vai fazer Cê faz tudo, não fica fácil, na moral, esse é o vício Só que ganhar de nós, menor, vai ser muito difícil Pagulho bem sério, na moral, esse poder Vou chegando, bola, tô fazendo uma rima, você não vai querer se proteger Eu é trovoada e minha rima vai além Ah, valeu, agora tirou a tempestade, o X-Man Acabou agora nele É que hoje eu vim tega-tega na manteiga Não vim pra ser tempestade, vim pra ser Félix Negra Você fica apegado, mano No verso louco, você não tá aguentando Fazer o olho pra batalha Levanta a mão e faz barulho pra PQP e J-C Cine e Davi PQP e J-C Cine e Davi PQP e J-C, primeiro round Tudo que vai Volta! Isso é batalha, bate e volta, um ataque, outro responde a platéia que é o quê? Sangue! Isso é batalha, bate e volta, um ataque, outro responde a platéia que é o quê? Sangue! Hoje eu vim na de Friburgo pra bater, me sentia vela Sim, também, se vou ter que amassar você e sua parela A gente não vai me senta, então bate de frente, só pra ver se tu aguenta Eu vou rimar no 3x3, vocês nem tá esperando, tá rimando e é pra ver Cê tá ligado, mano, eu vou mandando proceder Quando tá falando pra tirar morte, eu não vencer homem pra fazer Eu sou homem pra fazer, nessa improvisada, eu te bato nessa rima e se quiser eu é uma porrada, eu bato no 3x3, agora eu tô boladão, tô chegando aqui agora fazendo a composição Tu faz da composição, a menor eu sou a mão, hoje eu te cubro de porrada, nem preciso usar minha mão Se tu é grande, eu sou pequeno, no final goleias perde pro Davi Silêncio, rapaziada Na moral, na moral Você sabe que o cristal em tu não herda Bolinha da que não cai porque você hoje tá sem pedra Aí mesmo, ó, eu cheguei aqui na aprovisação Vem que vem, Davi, porque eu já tô com força de santão Vai, bota a mão, eu falo, se foi Bota a mão em mim, vai dentro da favela, não te cobra depois E aqui eu proceder, vai me encher de poada Devorada, quero ver seu homem pra fazer O banque é muito sério, mano, na moral E o banque é muito sério, quando no vídeo eu faço o instrumental Cê tá ligado, mano, aqui você se fudeu Não se garante, não é a favela, não se garante, não é o seu Direito de resposta, ele começou Você acaba Ele começou Tá ligado, essa é minha voz, eu não preciso de pedra Porque aqui na rima eu já tenho voz Cê tá ligado que eu tô tranquilão Que eu vou falando, então eu corto o seu cabelo, ô sanção Terceiro, terceiro, terceiro Terceiro round, decisão Não me olha pra essa cara de quem tá com fome Tá ligado, mano, que eu chego aqui, mano Eu sou sujeito, homem, que eu vou falar aqui pra ti Cê tá ligado só porque tu é grande, eu não vou me diminuir Bagulho é sério, né, meu mano, me improviso Tu é sujeito, homem, bateu de frente comigo Tu é menino É o bagulho vencedor, na moral, vai se fuder JC chega aí, mano, fazendo no BCB Ih, olha só, parceiro, eu chego na minha linha Tá apanhando na batalha e tá puxando Pederaxia Cê tá ligado, mano, eu vou mandando nessa linha, mano Vem, pederaxia, eu vou mandar sua ideologia O rap que tu manda Não é em tom pertenente Corta meu cabelo porque o rap tá na minha mente Aí eu vou ter que te falar Tu tem rap no seu celular e eu na minha celular É deporado Eu vi na batalha da aldeia e saí Vem pra cima de mim, não Ah, deixa eu gastar vocês Tá ligado, mano, que na rima eu te mato O chinavo vai mandando aqui Eu faço que eu sou chinês Cê tá ligado, é ser meu artefato Você falou, meu parceiro, deixa eu te falar Que eu sou foda Fica ligado que minha rima rima E o reto não é menor Eu rimo desde cedo Com a rima que eu mando É ré de útero, é ser eterno Eu bando no meio cedo Amor, amor, maluco Tô chegando aqui agora Te mata a pena, dona suja Repita na sua cabeça, mano Eu falo que é levada Muito simples, ó Cabeça arrancada Acaba no PQP, ó Cê tá ligado, meu parceiro Que agora a mão do pato Cê tá xingando pra caralho Tó Com a maluco É que eu vim lá de Fiburgo O rap aqui é nóis Comecei caralho o olho Menininha, baixa voz Só vem que vem Tu nem criou tira Pra arrancar minha cabeça Barulho de avançar A decisão rapidinha aqui, rapaziada Barulho e irmão pro alto Chile, Davi PQP e Jotacê Chile, Davi PQP e Jotacê PQP e Jotacê na final